Fala galera, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um dia no canal Fogão do Meu Coração Hoje fazendo um vídeo rapidinho, cara, que a gente tá montando aqui, né? Um novo lugar aqui, a bandeira ali atrás, tudo novo lugar aqui pro nosso canal Mas antes eu quero falar com vocês um videozinho rapidinho aqui hoje com o celular Só pra bater um papo rápido, tá bom? Vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos Pois é muito importante o seu compartilhamento, né? A sua ajuda aqui no nosso canal e sempre com a gente aí, onde quer que a gente esteja Porque estamos sempre acompanhando o Botafogo, né? Hoje vamos falar de alguns jogadores que estão chegando no Botafogo E já foram, já chegaram na verdade, né? E já foram bidados, digamos assim Já saíram no bid e já vão poder jogar Já a próxima rodada, inclusive, tá? O primeiro é o Araute, né, cara? Aquele jogador francês, né? Revelação do Lyon, que veio pro Botafogo E tava um pouco afastado lá na França, alguns problemas pessoais Veio pro Botafogo e tem grande chance de estrear Já nos próximos jogos aí, cara Dependendo muito como vai ficar a questão do cansaço do time, da Libertadores, enfim Ele já está bidado e já pode aí ir pro jogo Outro, né, que foi muito esperado pelo Botafogo Foi o Vitinho Lateral, veio do Banley, enfim Deve ser o lateral titular do Botafogo, tá? O Matheus Ponte deve voltar pro banco Apesar de, na minha opinião, estar jogando bem Deixem aí nos comentários o que vocês acham aí Do Matheus Ponte, né? Dessa performance do Matheus Ponte Nos últimos jogos Eu gostei Então, apesar do Matheus Ponte estar jogando bem O Vitinho deve assumir a titularidade Também saiu no bid Tá bidado, já pode jogar E por último, cara, o terceiro Mas não menos importante O Adrielson, sim Adrielson, zagueiro Que jogou ano passado aqui no Botafogo Um jogador, pô, muito bom na minha opinião Apesar das falhas do ano passado Apesar do que aconteceu no passado Pô, ele de longe é o pior dos culpados, tá? E, cara, o Botafogo precisava de... De zagueiro, né? O Adrielson tava ali no Lyon Enfim, não era uma peça fundamental no Lyon Era uma peça que estava no banco E o Textor muito bem Pensou muito bem A equipe, todo mundo falou Cara, vamos trazer ele de volta pro Botafogo Porque aqui ele pode ser bem mais útil Do que tem sido lá no Lyon, tá bom? Então, Aralte, Vitinho e Adrielson Já bidado, já estão disponíveis aí Para o jogo Já contra o Corinthians, tá? Mas eu acredito Eu não sei se já vão chegar jogando Se vão chegar no banco O Adrielson e o Vitinho Devem jogar com mais regularidade O Aralte deve ser um cegovinha 2.0 A princípio, né? A não ser que ele se destaque muito Mas se não A princípio ele deve se adaptar ainda Ir com muita calma Até começar a jogar, tá bom? Hoje o Sofascore deu um susto na gente, cara Eles colocaram que o Igor Jesus Estava indo para um clube de Portugal Todo mundo tomou um susto No Blue Sky Que é um novo Twitter, né? Então, inclusive, segue a gente aí Fogando meu coração Lá no Blue Sky Que é um novo Twitter, tá bom? Então, assim Todo mundo tomou um susto No aplicativo do Sofascore Enfim, é uma mídia boa Uma mídia importante, né? Mas foi apenas um erro do site Na verdade, o Igor Jesus Que está saindo aí do Brasil Indo para Portugal, enfim É o Igor Jesus Que joga no Flamengo Que passou pelo Flamengo, enfim Então, assim, cara Igor Jesus continua no Botafogo Vem jogando muito bem Assim como todos esses Que estão aí Jogando Que passaram aí Que estão jogando Que estão no elenco do Botafogo E também os que estão chegando Eu vou falar rapidamente Eu vou falar rapidamente aqui Para vocês, cara Minha opinião Sobre esses jogadores, tá? O Vitinho Eu acho que é um excelente lateral Tem tudo para ser O melhor lateral do Brasil Mas tem que ir com calma também Não ir no oba-oba Porque pode apresentar Algumas Mesmo vindo do futebol inglês Pode apresentar Algumas Né? Dificuldades no início Né? Eu tenho uma adaptação Mesmo assim Mas eu acho que ele vai Performar Bem Muito rápido, tá? Já o Adrielso Está acostumado Com o futebol brasileiro Eu acho que ele vai ser Muito importante Mas na minha opinião Ele é reserva no momento, tá? Tanto o Barbosa Ainda mais para o último jogo Do Barbosa Foi sensacional, tá? Tanto o Barbosa Quanto o Bastos Na minha opinião Joga melhor que o Adrielso Nesse momento Mas é um banco seguro, cara A gente não tem que ficar contando Com um papo Que vive se machucando Que nem estreou ainda A gente não tem Estreou na verdade 30 minutos, né? A gente não tem que ficar contando Com o Lucas Schalter Pelo amor de Deus, gente Agora tem um banco seguro Tem o Adrielso no banco É muito importante E ele tem até potencial Para recuperar a posição de titular Do ano passado dele, cara Tem até potencial para isso, tá? Vamos ver como vai ficar Mas agora a gente tem Pelo menos 3 zagueiros Com potencial bacana Além, é claro, do Pablo Enfim, que vão ficar no banco ali É... Enquanto o Aralto Eu acho que ele é um cara Muito promissor, tá? É um cara, assim Absurdamente promissor, tá? É um jogador que vem lá da França Que, pô, era promissor na França Quanto mais no Brasil Então, assim Tem tudo para dar certo também Mas é um projeto já Mais a longo prazo Não é algo que a gente vai ver Assim, rapidamente acontecer Então Esses 3 jogadores São essa a minha opinião Né? Deixa aí nos comentários A sua opinião sobre eles Se vocês acham que o Vitinho Vai ser titular Não vai ser Se vocês acham que o Aralto Vai demorar Qual a sua opinião Sobre esses jogadores Tá bom? Então, é isso, galera Vai deixando o seu like Se inscreva aqui no canal Siga a gente Em todas as redes sociais E tamo junto Vídeozinho curto Hoje, vídeozinho rápido Só para atualizar vocês Sobre essas chegadas Tá bom? E lembrar vocês Com parecer contra o Corinthians Né, gente? Pô, tem que botar 40 mil Tamo disputando o campeonato Tamo lá líder Tem que tomar cuidado também Com o Palmeiras Que está chegando Mas dessa vez Não podemos dar mole Temos aí um dos melhores Se não o melhor elenco do Brasil Então, quarto de final Debertadores Então, assim Vamos lá Vamos lotar Contra o Corinthians Porque é um jogo Extremamente importante Tá bom? Por aqui a gente vai Arrumando novamente O nosso novo cenário Que vai ser construído aqui Tá bom? Nosso bandeirão, enfim E a gente vai atualizando vocês Sobre tudo que está acontecendo Tá? Meu nome é Gabriel Um prazer trazer as notícias Rapidamente aqui do Botafogo Para vocês Essas chegadas Não ia nem gravar, cara Que eu estava arrumando tudo aqui Mas eu falei Não, tem que falar Essas chegadas Porque é muito importante Tá bom? Muito obrigado Deixe seu like Se inscreva Ative o sininho Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E é isso, galera Tamo junto Muito obrigado por si Fogando no meu coração E vamos com tudo Deixe seu comentário aí Quero ouvir a opinião de vocês Valeu